Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver um assunto interessante para quem coleciona videogame, em especial o Super Nintendo Super Famicom, como identificar um cartucho pirata de Super Nintendo. Vamos lá! Você está aqui no Jogos Mofados e eu sou o PV, sou colecionador de videogame com muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo e para quem gosta do canal, clique no botão de assinar e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações e se você curtir esse vídeo, passe para um amigo teu que também gosta de videogame, em especial, para o vídeo de hoje, quem coleciona jogos de Super Nintendo Super Famicom. E de onde é que vem esses jogos piratas? Então, antigamente, lá nos idos de 92, quando eu vi o primeiro jogo de pirata de Super Nintendo, um Tartaruga Ninja 4, ou Turtles in Time, o jogo de pirata ele entrava para permanecer um vazio que era o preço do cartucho que custava, especialmente em países como o Brasil, em que um cartucho original custava na casa de 80 dólares, na época, quando você importava ele, conseguia um muambeiro, que dizia ele do Paraguai, ou alguém trouxesse dos Estados Unidos, e o pirata chegava na mão da gente pela metade do preço, 40 dólares, muitas vezes 30, se você fosse comprar no Paraguai mesmo, você conseguia comprar depois de um tempo por 15, 20 dólares um jogo pirata. Então, ele era muito mais em conta. Eu sei que o pessoal usava bastante o jogo pirata nos velhos tempos. E além do jogo pirata que a gente comprava na época, que o Super Nintendo era um videogame recente, a gente tem um jogo pirata hoje em dia que ele cumpre um papel um pouco diferente, que é a reprodução. Então, você tem um jogo de Super Nintendo que é muito procurado, como o Aero Fighters, o Sonic Wings de um japonês, o Chrono Trigger, e os que tinham uma charge muito baixa e que muita gente que é hoje, eles atingiram um preço muito alto. Então, tem gente que prefere o caminho de usar um Everdrive para rodar o jogo a partir do cartão SD e tem quem precisa ter um cartuchinho mesmo e colocar no videogame e rodar simplesmente ele. Então, a reprodução acabou sendo o cartucho pirata moderno que a gente tem hoje para quem não quer comprar um jogo pagando o preço completo que ele custa hoje. O problema desses jogos é que você vai pegar, por exemplo, o Aero Fighters que eu citei, o cartucho dele americano solto vai custar na casa de 700 dólares, é uma fortuna. O jogo não é tão bom assim, mas ele custa isso por causa da tiragem dele que foi baixa. A mesma coisa vai acontecer até com a cópia japonesa, que vai custar 70 dólares em torno, se for comprar no eBay, a cópia japonesa do Sonic Wings. Então, esse jogo caro acaba criando um problema de que, muitas vezes, além de ter a reprodução que é vendida como reprodução, para quem quer só pagar menos ou o pessoal que vai usar um Everdrive, tem gente que é meio malandro, e malandro no mundo tem bastante, que faz uma reprodução bastante fiel e vende como se fosse original. Então, o próprio Aero Fighters, você vai ver que tem cópias do americano que parecem muito boas, com preços sensacionais, mas que se você olhar, você diz, hum, aí tem. E claro, é uma cópia pirata. E quem que é o público-alvo dessas cópias piratas? É o colecionador leigo, é aquele cara que acabou de começar, alguém que viu um vídeo no YouTube como esse ou outro, ou como viu um vídeo no vídeo do Diz o Metal Rock, ou qualquer outro grande colecionador de videogame, que você vê um jogo legal e você quer ter. Aí, essa pessoa que nunca conheceu um jogo de videogame e que vê um jogo bacana e que quer comprar e está disposto a pagar um pouco mais para ter algo legal em casa, é o primeiro alvo desse tipo de golpe. E ele é bastante comum nos dias de hoje. Então, você vai achar jogo de Super Nintendo, jogo de Mega Drive, de Nintendo DS, jogo de Neo Geo, especialmente. Então, tem muito jogo pirata sendo vendido como se fosse original, em especial no eBay. Então, toda vez que você vê um negócio da China, em especial porque o cartucho normalmente vem da China, o jogo não é original. Então, vamos ver como é que a gente faz para identificar um jogo original, por causa que a gente não pode comprar só jogo no leilão, a gente também compra jogo em convenção, vai na casa de algum conhecido. Como é que a gente identifica um jogo original para não levar gato por lebre? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a identificar como é que é um cartucho por fora. O Super Nintendo, ele tem dois modelos de cartucho. Tem o modelo mais antigo, que é esse aqui que tem um chanfro para trava do videogame, segurar o cartucho dentro do console. Então, esse aqui foi o primeiro tipo de cartucho que saiu para o Super Nintendo. O segundo tipo de cartucho, vou ser um pouco mais tarde, é esse aqui que ele tem ainda o espaço, esse é o chanfro, mas a trava, ela não fica mais presa no cartucho. Então, você conseguiria arrancar o cartucho do console enquanto está funcionando. Inclusive, o motivo da Nintendo mudar o formato do cartucho do Super Nintendo é porque nos Estados Unidos acontecia muito acidente, sei lá, da pessoa arrancar o cartucho do videogame com esse modelo aqui que a trava segurava e danificar o console. Então, eles mudavam para esse tipo aqui porque era melhor correr o risco de alguém estragar o cartucho e o videogame ao tentar tirar ele, do que estragar com certeza quando quebrasse a trava do videogame. Então, os dois tipos de cartucho para a gente ficar ligado. Uma primeira inspeção do lado de fora já pode dar algumas dicas para a gente de quando o cartucho original. Então, mesmo no eBay, você consegue olhar um cartucho e sem ver a placa dentro, já dizer opa, isso daqui é uma reprodução, isso daqui é uma cópia pirata. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que a maior parte das reproduções, ela não tem os dois parafusos que tem aqui na frente do cartucho. Muitas vezes esse parafuso é plástico injetado, então é a mesma cor que o cartucho, o parafuso aqui ele é prateado e algumas reproduções piratas que são um pouco melhores, ela tem o parafuso, mas o parafuso é uma cor um pouco diferente, puxando mais para um bronze. Então, o parafuso é a primeira indicação de um cartucho ser original ou não. Ainda na frente do cartucho, a gente tem a etiqueta. Então, nessa etiqueta aqui tem alguns elementos gráficos que num cartucho pirata eles são ou modificados ou estão ausentes. Então, o primeiro deles é o símbolo do Super Nintendo, que fica aqui embaixo em vermelho. A cor desse símbolo muitas vezes é gritantemente errada num cartucho pirata. Então, se você pegar vários cartuchos originários do Super Nintendo, eles vão ser iguais praticamente. Então, tem pequenas variações de acordo com a impressão, mas ela é bem próxima da outra. O cartucho pirata normalmente é bem diferente. É difícil de ver isso num leilão, mas quando você está vendo o cartucho ao vivo, é uma indicação. Além do símbolo do Super Nintendo, tem esse símbolo branco aqui dos botões do controle. Ele é branco, então você tem que tomar cuidado que às vezes uma reprodução vai estar com a cor errada. Além desses dois símbolos aqui, o do Super Nintendo e o branco do controle, tem que ter o símbolo da licença da Nintendo, do lado esquerdo do cartucho embaixo. Então, isso aqui é importante, e tem um códigozinho do jogo aqui. Então, são alguns detalhes. Além da arte da capa, tem o fabricante do jogo um pouquinho acima do símbolo do cartucho. E se eu olhar aqui em cima, ele tem o título do jogo. Muitas vezes, quando você pega um cartucho pirata, eles quando fazem o scan da etiqueta, eles não fazem o bom posicionamento desses elementos gráficos. Então, se você for num site como o Super NES Central, que tem foto de todas as placas de Cartucho Super Nintendo, você pode ver, ou por favor mesmo no Google, as fotos, você vai ver que os elementos são posicionados um pouco diferentes no cartucho pirata. Um, porque eles escanearam mal, ou dois, porque foram tentar recriar a arte e ficou diferente. Então, o símbolo do Super Nintendo está um pouco mais para fora, um pouco para dentro. Às vezes, a arte está mal cortada. Então, a guilhotina cortou em cima do desenho, para ficar o tamanho certo, para cobrir o cartucho. Então, tem vários pequenos detalhes para prestar atenção na frente do cartucho. E, além da parte da frente, tem a traseira do cartucho. Então, um cartucho original de Super Nintendo. E ele vai ter essas indentações aqui, para entrar com aquela proteção regional do Super Nintendo. Então, uma parte das pessoas cortam essa trava para usar cartucho de Super Famicom. Mas isso daqui só tem cartucho de Super Nintendo. Tem a marca Nintendo em baixo relevo, gravada no plástico. Então, se não tiver isso daí, o cartucho, com certeza é pirata. Uma coisa que as reproduções não têm é a etiqueta do verso com as informações de Ah, tome cuidado, desligue o videogame de colocar o cartucho. Não deixe no sol, não deixe em lugar úmido. Então, essa etiqueta aqui, ela raramente está presente nos cartuchos piratas. Algumas boas reproduções vão ter essa etiqueta, que é para, claro, para confundir quem não conhece. Mas essa etiqueta tem um detalhe que, normalmente, a cópia apiata não tem. Se você olhar aqui, nessa parte, tem um número batido à máquina na etiqueta. Então, tem um número em baixo relevo, ele não está impresso. Então, esse cartucho aqui tem um número 05. Então, ele está em baixo relevo, ele não pode ser impresso. E isso aqui, com certeza, o cartucho de pirata não tem. Além de inspecionar o cartucho por fora, a melhor maneira para ver se um jogo é original é abrir ele para ver a placa. Para isso, a gente precisa de uma chave Gamebit. Então, essa chave que você compra no eBay, no AliExpress, custa... O jogo com chave para Super Nintendo e Mega Drive vai te custar 2, 3 dólares com envio já pago. Então, é um investimento que vale a pena fazer. Inclusive, na maior parte das vezes que você vai numa loja que vende jogo retrô, ou que é dedicada a isso, ou você tem uma convenção, alguém que está negociando jogos altos em valor, as pessoas são bem acostumadas a usar uma chave 10, abrir e mostrar que a placa é original. Aliás, se você for comprar um cartucho de muito caro, 200, 300, 400 reais, e a pessoa disser, não, eu não abro o cartucho, você fica com o pé atrás, porque, às vezes, o cartucho pode não ser original. Então, se você confia muito na pessoa, você pode até comprar, abrir e ver se está legal depois. Mas, normalmente, em especial, jogos muito caros, é super normal as pessoas abrirem, antes de negociar o cartucho, tirar foto e mostrar, olha, realmente, meu jogo é legítimo. Ele vale 200 dólares, ele vale 100 dólares, mas eu estou mostrando para você que ele é original. Uma vez com a placa aberta, a gente vai ver aqui, se eu olhar dois jogos de Super Nintendo diferentes, é bem provável que eles sejam, os risos em placas que não são iguais, porque vai depender do tamanho do jogo, em termos de memória, se tem bateria ou não. Então, esse jogo aqui, o meu iS3, ele tem a bateria, ele tem dois chips aqui de 8 megabits cada, então é um jogo de 16 megabits. Se eu pegar o meu Zombies 8 My Neighbors, eu tenho os dois chips de megabits, mas falta aqui em cima a parte da bateria. E se eu tiver um jogo de 8 megabits apenas, ou de 4 megabits, essa plaquinha vai ser a metade da altura, não vai ter esse chip de cima, vai ter só o chip de baixo. Então, eu tenho várias de pequenas diferenças, mas a placa vai ter sempre elementos em comuns. O primeiro, se eu olhar aqui nessa parte, ele tem o ano de produção, essa placa foi produzida em 1990, o copyright dela. Tem que ter o escrito da Nintendo, tem o copyright, tem um código também, que é o código do jogo, nesse caso aqui, SHVC1A3B-12. tem as informações de qual é a Mask-ROM do jogo, ela tem a numeração dos integrados, tudo banhado a ouro. Então, é uma placa que é bem característica, é bem fácil de identificar, uma vez que você começa a ver várias placas dela. Então, se eu pegar aqui a minha placa do Zombies 8 My Neighbors, a identificação da placa está um pouquinho diferente, ela está no lado oposto, é de 93 essa placa, então, esse é um jogo que saiu bem mais tarde no videogame. Ela tem um código também nela, que é diferente, essa HVC YA0N01. Então, cada jogo tem a sua versão específica, e se eu olhar nos cartuchos, a memória dele, principal, ela tem o código do jogo. Então, SNS-ZA0P0, SNS-ZA0P1, então, o chip de ROM 0 e 1 do jogo, no caso aqui do Zombies 8 My Neighbors. Aqui, no caso do Ys, eu cometi um erro, por causa que esse jogo tem uma memória SRAM nele. Então, ele é um jogo de 8 megabits, ele tem o código SNSYS-ZA0, então, ele tem escrito no próprio chip qual é o código dele. E por que adianta eu saber o código do cartucho? Se você for num site como o Super NES Central, ele vai ter, para cada placa feita do Super Nintendo, quais os jogos que foram usados nela. Então, é uma boa fonte de informação para quem está procurando saber se é um jogo original. Então, você pega o jogo, abre ele, vê a versão da placa, vê o código do jogo, bate no site, opa, é original. Não está batendo ali. Existe aquela mínima possibilidade de que você esteja com uma versão não catalogada no site, mas quase 30 anos depois que o Super Nintendo saiu originalmente, é muito pouco provável que isso aconteça. Até porque um jogo pirata, muito provavelmente, ele não vai ter nenhuma identificação escrita aqui na ROM. Ele vai ter, às vezes, uma EEPROM, que é uma EEPROM que se pode apagar, ou uma PROM, que é a que se pode apagar ela, que é aquela que tem a janelinha de vidro. Então, o jogo pirata não vai ser aquilo tudo em termos de fidelidade em relação original. Então, por mais que ele seja bom do lado de fora, o lado de dentro não vai usar o mesmo tipo de chip, não vai usar o mesmo tipo de memória. Então, você vai ver que ele é bem diferente de um jogo pirata quando a gente abrir um deles. E a gente falou bastante do Cartucho Super Nintendo. O The Super Famicom, ele, apesar de ter um formato diferente, as regras são praticamente as parecidas. Então, a etiqueta na frente, ela tem alguns elementos gráficos que sempre estão presentes, como, por exemplo, aqui em cima, tem o símbolo do Super Famicom. tem escrito em branco Super Famicom, em japonês, em katakana, ali em algum lugar, sempre. Tem que ter a produtora do jogo, tem a arte. Ele tem, os seres elementos que sempre estão lá, vale a pena se procurar no Google, procurar por fotos de referência para comparar. No verso, ele também tem o Nintendo em relevo. E a etiqueta atrás, com as informações, além de ter que estar presente, ela tem a mesma coisa, um número, como se fosse batido a máquina. Então, tem o número 35 aqui embaixo em relevo. Então, não é um número impresso. Então, isso daqui, para fazer um pouquinho mais complicado do que simplesmente pegar e imprimir uma etiqueta. E, claro, como no Cartucho de Super Nintendo, dois parafusos frontais. E, no caso do Super Famicom, ele não tem as identações atrás para o Super Nintendo. Então, o Super Nintendo americano tem que ser modificado, cortar aquelas duas aletas dentro da entrada do cartucho para poder entrar um cartucho de Super Famicom. Então, se você não tiver isso daqui, você está com... Se você tiver as canaletas aqui para poder rodar no Super Nintendo sem modificação, com certeza é um jogo pirata. E, falando na placa de circuito impresso, não tem diferença, em geral, na placa de Super Nintendo e Super Famicom. São as mesmas placas. Fisicamente, são iguais. Você pode usar uma no videogame e não é outro sem problema. Inclusive, os referenciais de versão são os mesmos. Você vai ter o código da placa em algum lugar. Você tem o copyright da Nintendo. Você vai ter aqui o código, então, SHVC1A0N02, que é o código da placa, escrito na placa. E você tem, de novo, na PROM do jogo, ou na ROM dele, você vai ter, então, o código SHVCTM0. Então, esse aqui é o código único do Tartaruga Ninja 4, o Turtles in Time. Então, isso daqui me diz muita coisa e, de volta, eu posso ir na Super NES Central. Eu vou achar essas informações lá e garantir que o meu jogo é original. Então, os jogos antigos de Super Nintendo, que eram piratas, eles eram imitações grosseiras dos jogos originais. Então, por exemplo, esse Battletoads aqui que eu tenho, é um jogo americano, mas é uma caixa de cartucho japonês de Super Famicom. Ele tem as identações atrás para poder usar num Super Nintendo americano. Opa, nunca vai ter isso num jogo de Super Famicom. Então, certeza que é pirata. Ele não tem as indicações aqui atrás, em relevo, da Nintendo. Muito menos a etiqueta. E se não tem nem etiqueta, nem como ter o número batido à máquina. Então, isso daqui é claramente um jogo pirata. Até porque a etiqueta na frente é uma foto mal cortada e colada aqui com o nome Battletoads. O outro cartucho que eu tenho pirata aqui da época é o Drácula XX. Então, a versão Super Nintendo, Super Famicom do Rondo of Blood, do PC Engine. Então, ele é um jogo que é japonês. Etiqueta, inclusive, japonesa. Até uma qualidade razoável de impressão, mas mal cortada. Que está numa caixa americana. Então, nunca vai acontecer isso de um jogo japonês só com uma caixa americana. Ele atrás não tem etiqueta de informações, apesar de, olha só, ele tem um Nintendo em relevo, assim, em qualidade baixa. Dá para, por exemplo, pode ter um Nintendo, mas não tem o CD Copyright dentro do lado. Então, isso aqui foi uma cópia bem mal feita. Bom, isso aqui é um molde feito de alguma forma para injetar plástico para fazer um cartucho parecido com o original. Mas ele não consegue ser próximo ao original e não tem os dois parafusos aqui. O jogo pirata dificilmente vai se importar em ter isso. Mas mesmo nos velhos tempos e hoje, o que a gente tem que tomar cuidado são com as cópias piratas que tentam ser parecidas demais com os originais. Como esse é uma cross que eu tenho aqui, que eu comprei ele em torno de 94 ou 95. Então, é um jogo que eu sabia que ele era pirata quando eu comprei, porque eu paguei muito baratinho nele no Paraguai. Então, eu paguei acho que 12, 13 dólares. Foi uma ninharia perto do original. Eu olho para ele. Se eu passar para alguém que não sabe, a pessoa não vai dizer isso aqui é um jogo pirata. Ele não tem aquele berço plástico com cartucho dentro. E se eu olhar surpreendentemente, o jogo, ele é uma qualidade boa para um jogo pirata. As questões que me fazem dizer que isso aqui não é um jogo original. Faltam os parafusos aqui na frente. Novamente, ele tem identação aqui para jogo de... para usar no Super Nintendo americano. Falta a etiqueta colada aqui com as informações. As informações estão em relevo. Não tem em relevo aqui a marca da Nintendo. apesar de a etiqueta dele ser muito boa. E finalmente, a maior diferença, claro, além de todas que já falei no caso do cartucho, é a placa dentro dele. Então, isso daqui definitivamente mostra que é um jogo pirata. Então, eu não tenho as informações da Nintendo, não tenho o ano. Apesar de ter uma prom gravada aqui, eu não tenho o código típico do Super Nintendo. Então, eu tenho aqui um SG804 que não quer dizer nada. É um código padrão do Super Nintendo que a gente viu até agora. Ou seja, falta todos os detalhes que um jogo original tem. Essa placa tem uma qualidade muito menor do que a original da Nintendo. Então, no original da Nintendo tudo era banhado a ouro. Esse daqui, o contato parece ser uma qualidade melhor, mas os pads para soldar os componentes eles são bem grosseiros. Então, a placa normalmente vai ajudar você a dizer com certeza que o jogo é pirata original. A gente viu como identificar um jogo pirata e um jogo original tendo o cartucho em mãos. Mas, muitas vezes, a gente não vai conseguir comprar o cartucho só com a pessoa presencialmente. Mas, a gente vai ter que às vezes comprar de um site ou vai comprar num leilão, seja no Mercado Livre, no Ebay ou mesmo no Japão no Yahoo Auctions. Então, como é que a gente faz nessa hora para saber que o jogo ele é original? Então, além dos detalhes que eu falei e note por mais que a gente tenha uma boa foto nada quer dizer que o vendedor é idôneo e ele está colocando a foto certa mas, em geral, quem quer vender um jogo pirata vai acabar fazendo alguns deslizes que vão permitir que você descubra que ele não está vendendo o produto correto. Por mais que ele não às vezes não está nem tentando esconder que é pirata mas ele não quer deixar claro que o jogo é pirata. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é um Arrow Fighters versão americana de um vendedor americano no Ebay. Então, esse jogo ele está vendendo por 120 dólares opa! Menos que um quinto do preço do jogo original legítimo que a gente já viu em outro leilão mas, como é que a gente vê que ele não é um jogo original? Então, se percebe que o vendedor ele foi honesto o bastante de mostrar o que é o jogo e ele fez um preço muito bom então, 120 dólares nesse jogo para o padrão de quem está comprando nos Estados Unidos é um preço barato só que ele deixou evidente é um jogo pirata porque você veja a etiqueta dele na frente ela está mal cortada então, você vê ali que o logotipo do Super Nintendo ou a parte do selo de garantia de qualidade da Nintendo não está bem enquadrado e a qualidade e a impressão não é lá essas coisas então, isso aqui já te diz muita coisa e quando você olha o verso do cartucho aí sim vem tudo abaixo você vê que não tem o Nintendo em relevo não tem a etiqueta enfim ele é um jogo que parece muito com o original mas não é só que, claro 120 dólares num jogo pirata desses é muito dinheiro então, a gente já viu como é um caso para identificar a pirataria o segundo caso é um pouco mais complicado porque olhando a foto de Zero Fighters você não vai ver nada de errado você vê que tem até a etiqueta atrás então, ele parece com o jogo original inclusive, se comparar com as fotos de cartuchos no Google se procurar o cartucho Hero Fighters ou em inglês em português você vê que poxa é o próprio cartucho mas só que pomba 19 a 18 doses uns quebradinhos ali da Singapura vindo ao jogo um mercado que não vendia jogo de Super Nintendo da região em TCC aí tem coisa e obviamente se você olhar todos os outros jogos desse vendedor são esse mesmo preço e todos eles são jogos raros então, ninguém vai vender vários jogos todos eles raros por um preço de banana então, obviamente esse é um jogo pirata então, as dicas ali são um, o preço está muito abaixo do que deveria ser então, isso aqui é o preço de um jogo pirata você não esperaria pagar mais do que isso num jogo desses mas você vê claramente que ele é um preço que não está de acordo com a realidade e o segundo é a localização dele poxa em Singapura não existia jogo de Super Nintendo em Singapura versão americana então, esquece esse jogo com certeza não é original então, aqui no caso a foto eu acredito eu não comprei o jogo para ver mas eu acredito que seja uma foto baixada de algum site ou como se chama foto padrão foto estoque de produto no Ebay ele colocou a foto ali só para ilustrar mas o cartucho me surpreenderia muito se ele chegasse se ele fosse realmente aquele cartucho da foto porque seria uma reprodução extremamente fiel mas eu acredito que não é o caso aquela foto ali está só para ser meramente ilustrativa e qual que é a probabilidade de eu encontrar um jogo e ele ser pirata ou existe o contrário a probabilidade de eu achar um jogo e saber que é mais provável que ele seja original do que pirata então isso daí vai acabar dependendo de um fator único qual que é a disponibilidade do jogo frente a procura dele então se você tiver um jogo como era o Fighters Chrono Trigger os Final Fantasy se pega o Final Fight 2 e 3 americanos então são jogos que saíram um pouco outro exemplo também o Hagenê então são jogos que tiveram pouquíssima tiragem perto da procura que tem hoje em dia então esses jogos que são os que tem bastante valor são os jogos que os piratas vão procurar copiar eles não vão copiar jogo comum Super Mario World que praticamente todos os primeiros Super Nintendos vendidos nos Estados Unidos vinham com Super Mario World é a mesma coisa do Mario do Nintendinho você compra a preço de banana porque simplesmente todo mundo tinha o Mario praticamente então esses jogos bastante comuns do Super Nintendo você vai pagar barato então aquele NHL aquele jogo de rock futebol americano esses daí não valem praticamente nada porque vendia muito na época a mesma coisa vai acontecer com jogos da Nintendo comuns como era o caso do Mario mesmo Super Mario All Stars não é tão caro então são jogos que não tem uma probabilidade tão alta de serem piratas mas agora jogos mais raros como eu mencionei ali o Aero Fighters o Hagané então são jogos o Demon's Quest são jogos que poxa valem uma pequena fortuna hoje em dia e é ali que esses piratas vão tentar ganhar dinheiro especial em cima do Lego que não sabe o que está comprando então aquele vendedor americano ali que a gente viu vendendo Aero Fighters por 120 dólares ele é um cara malandrão ele está tentando tirar um dinheiro em cima do colecionador iniciante que não sabe bem o que é um jogo original e tem alguns poucos que vão vender um jogo pirata com preço de jogo pirata e que estão ali às vezes para não enganar o colecionador leigo mas para vender um jogo que tem procura e ele sabe que se ele fizer aquele jogo ele vai conseguir vender ele eventualmente e tirar um trocado em cima então não é alguém necessariamente mal intencionado para enganar as pessoas mas é alguém que não está sendo 100% honesto porque não está se apresentando como um vendedor de uma reprodução de um jogo pirata e está aparecendo ali como se fosse um jogo original e me desculpe por 18 dólares você não compra um Aero Fighters do Super Nintendo então isso não existe hoje em dia então pode ter existido há 20, 25 anos atrás mas hoje em dia ninguém compra o jogo por esse valor e dito isso quais são as dicas que a gente pode dar aqui para quem está começando a colecionar ou pretende investir mais seriamente nisso para ter uma pequena coleção em casa a primeira procure sempre fazer transações para grandes valores com pessoas conhecidas ou presenciais se a pessoa não quer deixar você abrir o cartucho mal sinal por causa que a melhor maneira para ver o cartucho original é você ver a placa dele então um colecionador de verdade alguém que negocie jogos vai estar preparado vai estar até esperando que a pessoa faça isso já aconteceu de chegar em loja de jogo retrô e a pessoa ter a chave e abrir para mim então eu fui comprar um jogo eu perguntei nossa mas é original é sim quer ver abriu e mostrou o cartucho então isso é uma coisa que você tem que cultivar é esse hábito de você ir com as pessoas que vendem o jogo e analisar realmente se ele é legítimo e se você realmente está começando não comece comprando jogos caros compre jogos baratos compre lá o Super Mario World compre jogos que não vão representar um risco grande de ser um jogo pirata aí você olha esses jogos aprende quais são as características dele para que quando você for realmente decidir investir num jogo mais caro você não caia na armadilha de comprar um jogo pirata logo de cara para finalizar o vídeo de hoje então a gente viu como identificar jogos originais e piratas de Super Nintendo e de Super Famicom então espero que isso tenha ajudado você um pouco a conhecer melhor como é que esses jogos parecem em mãos então deixe o seu comentário ali se você aprendeu alguma coisa nova tem alguma questão dúvida se você gostou do canal não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações e se tem algum amigo que coleciona Super Nintendo Super Famicom que você acha que ele vai achar legal passe esse vídeo para frente manda o link para eles para que uma dessas ajuda e a pessoa aprenda alguma coisa mais então pessoal vocês ficaram aqui no PV com o PV nos Jogos Mofados e espero vocês no próximo vídeo até mais